O melhor pai do mundo, não nos fazendo todos os restos, o resto dos pais do mundo. E agora continuamos aqui no Festival Internacional de Chocolate com o Sr. Presidente Filipe Daniel, que também é pai, não é? Também sou pai. Então, feliz dia do pai. Sou pai e também sou filho. E também é filho, exatamente. Um feliz dia do pai também para o meu pai. Claro, e bem. Vai dar chocolate ao seu pai? Não vou dar chocolate porque ele já é um doce para mim e naturalmente não me preciso de lhe dar chocolate, mas fico naturalmente muito agradecido pela oportunidade que ele me deu. Eu devia conhecer pessoas fantásticas, devia fazer algo fantástico também pelos outros. Ao fim e ao cabo, acho que é uma grande responsabilidade e com muito orgulho daquilo que posso fazer aqui também em Óbito. E nós também somos aquilo que somos criados pelos nossos pais, não é? Somos o reflexo deles. Exatamente. Bom, está muita gente aqui na feira. Já falou com o Malato sobre os eventos que existem, mas também há muito mais, porque há um dia-a-dia, há pessoas para cuidar, saúde mental também para cuidar, que eu sei que é um lema muito importante, porque nem tudo são festas. Sim, não tudo são festas, mas há de facto esta responsabilidade também e nós naturalmente como que estamos e fazemos questão de termos um destino onde as pessoas venham e saiam felizes, esse é de facto o nosso lema, queremos fazer de óbvios um território também, para além de todos estes eventos, um território onde as pessoas sejam felizes e para isso, depois de uma pandemia, agora no decorrer de uma guerra, é preciso trabalhar também a parte mental das pessoas. A saúde mental é muito importante para que as pessoas possam de alguma forma ficar orgulhosas daquilo que constroem, daquilo que conseguem fazer e para isso é preciso ajudá-las também. As pessoas estão disponíveis a ser ajudadas e nesse sentido nós temos promovido aqui a questão da saúde mental, que tem sido um tema recorrente. A nossa saúde é muito importante, neste caso a saúde mental é uma vertente dessa saúde. Também estamos com a questão da promoção da saúde, sabemos que há uma grande dificuldade de médicos, não só a nível nacional, mas também a nível mundial e portanto melhor do que estar a tratar a doença é prevenir a própria doença e estamos também num projeto muito importante nessa temática. Este projeto é todo um conjunto de eventos que se vão decorrendo ao final do ano, estes são naturalmente os mais impactantes, que trazem mais massas, mas depois toda a outra parte de menos massas, menos visível, é de facto o dia-a-dia que nós temos aqui sempre com pessoas cansadas, mas felizes. E que tem uma boa qualidade de vida, diria eu, porque estamos pertíssimo de Lisboa e podemos viver bastante mais descontraídos, sem ter stress e até trabalhar em Lisboa, num instante, se calhar mais depressa numa hora de ponta se chega daqui a Lisboa do que de Cascais a Lisboa. Completamente, e de facto tem sido muito interessante também ver o fluxo de pessoas a saírem das grandes cidades para vir para um território como Nóbidos, que tem tudo para oferecer, desde a boa conectividade à boa gastronomia, temos aqui uma lagoa fantástica também e depois também a questão da segurança que é extremamente importante porque um território seguro é um território muito atrativo também. Vamos só terminar, já falou um bocadinho com o Malato, mas a Semana Santa vai aí e portanto acho que é importante falarmos daquilo que vai acontecer para as pessoas também virem. Em termos daquilo que é a riqueza cultural e neste caso estamos a trabalhar também uma vertente turística mais ligada à parte religiosa, nomeadamente temos um número muito considerável de espanhóis, dos nossos vizinhos a visitarem Portugal e de facto é uma celebração pelo que ela representa e depois também tudo aquilo que nos devolve é muito importante e nós estamos a apostar também nesta vertente da Semana Santa para dar aqui um cariz diferente, diferenciador para o fim e ao cabo também. Vamos à pergunta mais difícil, Presidente. Qual é o seu chocolate favorito? Bom, eu de facto sou gloso, confesso, e gosto de todo o tipo de chocolates, mas houve um particular no dia de lançamento do evento que me chamou a atenção com chocolate branco, com pistacho e menta, é delicioso. Mas todos os outros são muito bons também. Eu vou mais para o chocolate de leite e negro com laranja, que já lhe tinha dito, não é? É muito bom, tenho que ir provar, Presidente. Vou provar com certeza. Obrigada e mais uma vez obrigada por nos receberem aqui também o Aqui Portugal. Obrigada. Obrigada.